João de Deus passa por exames depois de ser internado em um hospital aqui em Goiânia. A repórter Rosane Ferraz traz detalhes do estado de saúde do médium. João de Deus continua internado no apartamento 407 aqui do Instituto de Neurologia. A assessoria de imprensa do hospital conversou com jornalistas e disse que a unidade foi proibida pelo próprio médium de dar qualquer informação à imprensa sobre o estado de saúde dele. O hospital informou apenas que João de Deus é acompanhado por um cardiologista e um psiquiatra. Outras informações que circulam por aqui dão conta de que a justiça orientou que funcionárias do hospital, seja médica ou enfermeira, só entrem no quarto de João de Deus acompanhadas por um homem. Isso se deve às denúncias contra o médium de abusos sexuais. Outra informação também é que os médicos que cuidam do médium teriam se reunido na manhã de hoje para decidir se ele vai passar ou não por uma cirurgia. João de Deus tem um aneurisma abdominal com risco de rompimento e de morte súbita. Também tem suspeita de trombose em uma das pernas.